Música Sabe, tudo tem sua primeira vez, o primeiro sorriso, a primeira mamadeira, o primeiro presente, a primeira vez na escola E claro, um amor à primeira vista Eu já tinha tentado me apaixonar outras vezes, uma vez na escola até consegui convencer uma garota de outra turma Que nós dois somos feitos um para o outro, tipo, não deu certo Mas no fundo, eu não senti um amor por ela Tudo que eu queria era impressionar e mostrar para os meus amigos que eu consegui ficar com qualquer garota da escola E... não Com certeza não era bem assim, por mais que eu tentava, poucas acreditavam no que eu estava falando sério E talvez isso acontecesse justamente por eu não ter esse sentimento de verdade, esse amor Mas tudo mudou naquela manhã em que minha mãe acordou gritando como sempre e mandou eu comprar pão Ai meu Deus do céu, eu não aguento mais trabalhar nessa casa Todo dia eu acordo cedo para arrumar as coisas, preparar o café, limpar o lixo Que esses imprestáveis deixam jogados Tudo isso para quê? Para quê? Para não receber nenhum bom dia do meu marido? O safado sai e nem olha na minha cara Ah, de que adiantou mudar de casa para uma casa melhor se tudo fica nas costas da empregada aqui E para piorar meu filho, aquele inútil fica o tempo todo trancado naquele quarto Fazendo sei lá o que até de madrugada e nunca levanta cedo nem para ir para a aula Ah, mas quer saber? Essa mamata vai acabar agora Acorda Pedro Leonardo Que absurdo, pode cair um mundo que esse moleque não levanta Pedro Leonardo Acorda seu inútil Ah, hum, o que? Acorda logo, isso são horas de estar dormindo Mãe, hoje é sábado, me deixa dormir Mas você está maluco garoto, que sábado? Só porque não tem aula hoje, está achando que é sábado? Espera, não é sábado? Mas é claro que não, né Pedro Leonardo? Ah, e onde já se viu? Moleque mais perdido que esse, não sabe nem que dia é hoje Nossa, essa greve da escola me deixou perdido Que dia será que é hoje? Ô mãe! Que que é? Que dia que é hoje? É dia de tomar vergonha na cara E levantar cedo para ajudar a sua mãe Hum, todo dia ela está nervosa Deixa eu ver que dia que é hoje Nossa, quinta-feira, a gente estava achando que era sábado Jesus amado Depois minha mãe tem aquele torneio de PVP E eu não posso perder Mas... O duro é fazer minha mãe deixar ela lá na outra cidade Para participar desse torneio Hum, já sei Eu vou ajudar ela hoje o dia inteiro a fazer tudo Ela vai ficar feliz e vai deixar o Wii É isso Ô mãe! Ai, o que que foi, garoto? Tá gritando por quê? Sabe que eu não gosto de gritaria Ah, eu aposto que quer alguma coisa Ô mãe, eu quero te falar uma coisa Ih, lá vem esse garoto interesseiro O quê? Quer falar? Vem aqui! Você acha que eu gosto de ficar gritando pela casa toda? Tá me achando com cara de alto-falante? Calma mãe, eu queria só... Calma? Eu já tô calma! O que que você quer? Eu queria saber se eu posso te ajudar Como é? É mãe, eu quero te ajudar hoje O que eu preciso fazer? O que você quer que eu te ajude? Vai a casa? Sei lá Mas o quê? Você tá passando bem, meu filho? Claro que eu tô passando bem, mãe Não é possível Você só pode ter batido com a cabeça na parede Não, mãe Você disse que quer me ajudar É, eu sei que eu acabo não ajudando muito Mas eu quero que a senhora saiba que eu gosto muito de você E vou tentar mudar Você tá falando sério, Pedro? Tô, mãe Me diz o que eu tenho que fazer Que eu faço Mas tá então Então tá, meu filho É, é Você me pegou de surpresa mesmo Faz assim, Pedrinho Vai lá na padaria E compra cinco pães pra mamãe e pra você Tá, eu vou então É só isso É sim, meu filho Obrigado, obrigado Enquanto você vai Eu vou preparando o nosso café Tudo bem Pode deixar que eu não vou demorar Ah, tá, e vê se não demora Mas, mas que coisa estranha O que que aconteceu com esse garoto? Ah, mas ele deve tá aprontando alguma coisa Eu vou investigar Ai, naquele dia eu só consegui pensar no campeonato de PVP Eu não sei porquê marcando campeonato em outra cidade Era bem mais fácil Eu pudesse só entrar no servidor e jogar Tipo, muito mais fácil Na minha casa mesmo, sabe Mas os caras queriam gravar Tinham falado que teria gente da televisão Isso me deixava mais nervoso ainda Eu morro de vergonha de aparecer na televisão Eu estava tão extraído Que nem dei conta De que fui comprar pão sem dinheiro Meu Deus, eu sou muito burro, né Eu já tava lá na padaria Quando fui pagar E não tinha nada no meu bolso É, eu não tinha dinheiro Desculpa mesmo Eu saí de casa achando que o dinheiro tava no meu bolso Tudo bem, senhor Não precisa se desculpar É que... Eu... Eu vou lá em casa buscar o dinheiro e já trago Não precisa se preocupar Você tá aqui todo dia comprando Amanhã você traz Pode deixar que eu pago Não se preocupa não, moça Pode deixar Não, não tem problema Pode deixar que eu pago Mas, mas... Aceita, garoto Depois você paga pra ela É que... É que nada Eu já aceitei Depois vocês se acertam Você vai querer quantos pãos, menina? Eu vou querer 10 pães e... Obrigado, moça Me espera aqui que eu vou pegar o dinheiro pra te devolver Não se preocupa, eu... Ih, ele saiu correndo Esqueceu os pães Nossa, como que eu fui esquecer esse dinheiro? Meu Deus, que burro Que vergonha Enquanto eu voltava pra casa Eu não consegui tirar aquela garota da minha cabeça No começo eu achei que era só vergonha Pra ter dado dinheiro Pra pagar meu pão Mas depois eu fui entender O que era aquela sensação diferente Oh, meu filho Que bom que você voltou Deixa o pão ali na cozinha Que eu vou já arrumar a mesa pro nosso café Vish O pão? Esqueci o pão O quê? Como assim você esqueceu o pão? É que... É que... Ai, af... Af? Af digo eu Como você vai pra padaria comprar pão E me volta sem o pão, Pedro Leonardo? Foi lá fazer o quê? Fiscalizar o trabalho do seu Zé? Virou fiscal de padaria, é? Ah, mãe Desculpa É que eu saí com pressa de casa Esqueci de levar o dinheiro Esqueceu o dinheiro? Ah, mas é claro Anda com a cabeça nas nuvens Onde já se viu? Vai comprar pão E não leva o dinheiro Aí não tem como mesmo A padaria do seu Zé virou Centro de caridade agora Pra distribuir pão de graça Tá, mãe Tá Eu vou lá pegar o pão Agora eu não quero mais Até você ir e voltar Já tá na hora de começar a fazer o almoço Mas eu tenho que voltar lá Pra quê? Ah, uma garota chegou lá E pagou pra mim Só que eu acabei deixando o pão lá E... Ah, mãe Eu já volto Garota? Que garota? Oxi Garota, mãe Oxi Oxi, digo eu Eu sabia que tinha rabo de saia nessa história Ah, mãe, eu vou lá pegar esse pão e já volto E volta logo o seu imprestável Ah, eu sabia que tinha alguma coisa errada Uma garota pagou Que história é essa? Eu tenho certeza que ele tá aprontando alguma coisa Ai, meu Deus do céu Já sei Já sei Já sei Eu vou falar com o seu Rubens O seu Rubens entende de computador De repente ele veio aqui me ajudar Ai, ai, ai Com certeza esse menino tá aprontando alguma coisa Só pode estar aprontando Com certeza, viu? Deixa eu... Ah, que... Meu Deus do céu, viu? Esses apartamentos aqui tudo vazio também O povo não deve morar aqui Ai, ai Seu Rubens Mas que será da assessora? Oi, seu Rubens Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo? Então, ô, seu Rubens Eu precisava de uma informação sua Mas que informação você precisaria? Eu queria que o senhor me ajudasse A descobrir uma coisa No computador do meu filho Entre, entre É, com licença Nossa, que casa... Mas vazia Vazia, né? É Já tô perto do céu mesmo Não tem mais nada aqui Ai, meu Deus do céu Mas não fala assim, seu Rubens Você trabalha ali na gravadora Aqui pertinho Mas é verdade, ué Tá na flor da idade, seu Rubens Não tá perto do céu, não Não pensa assim, não Para de ser modesta, mulher Senta aí Vamos conversar Não, não, não Vem aqui comigo Vem aqui na minha casa Ai, meu Deus do céu O que foi? Vem na minha casa Quero que o senhor me ajude Uma coisa aqui Você acredita que o meu filho Tá aprontando alguma coisa? Como assim, mulher? Ah, aquele Pedro Leonardo Tá aprontando alguma coisa aqui Que eu não sei Eu queria que o senhor me ajudasse A mexer no computador dele aqui Pra descobrir É, mas essa história tá confusa É, pra descobrir O que ele tá aprontando Porque Porque ele saiu Foi na padaria Inventou uma história Do nada Esse menino resolveu me ajudar? Onde já se viu o menino me ajudar? Nunca vi isso? Ah, o senhor Eu vi isso Ele teve uma boa ação De querer ajudar a sua coroa Coroa? Eu não sou coroa Você tá me chamando de velha Ah, é só verdade Eu também sou velho É, tá Você já pode ser deitada Um pouquinho O meu marido Aquele emprestável Que eu não paro em casa Pra dar educação pro meu filho E ajudar a criar ele Para de reclamar, mulher Olha só Vamos resolver o problema do Pedro Vamos Vamos O senhor consegue descobrir O que ele tá fazendo? O que ele tá aprontando? Além de jogar Dota 2 Ele tá fazendo E Olha só Algumas coisas As mães não devem saber Ai, meu Deus do céu Esse menino tá se metendo com drogas Não é? Não Eu sempre desconfio Não Nada disso Nada disso Não Muito pelo contrário O que? Ele tá participando de coisas boas Coisas boas? É Olha só Ah Eu tô muito tempo Na área da computação Ah E hoje Pela primeira vez Um morador da nossa cidade Está no campeonato de videogame Nossa Como assim? Meu filho no campeonato? Isso Ai, meu Deus do céu Me derrotar o fator de ar Mas que campeonato é esse? Como assim ele não me fala? É o campeonato de videogame? Vem, mulher Vamos ficar tranquila Meu filho vai ficar famoso Ele nem me avisa Eu conheço ele Ai Ai Obrigado então Seu Rubens Pode vir Seu Rubens Vem cá Vem Ai Obrigado por ter me avisado isso Eu vou tentar saber Queria falar não Mas a casa da senhora Tá cheirando a tatu A tatu? Ai Deve ser aquele meu filho A cochulé dele Ai Ai Ô seu Rubens Obrigado Viu seu Rubens De nada Depois eu te chamo pra vir aqui Comer um bolo de chocolate cremoso Tá bom? Ai Meu Deus do céu Depois eu me levo pra conhecer Lá seu estúdio de gravação Tá bom? Ah Levo sim Você vai me conhecer Então tá bom Ai meu Deus do céu Meu filho Tá participando de um campeonato Que campeonato é esse? Ai meu Deus do céu Será que tem alguma coisa a ver com Com violência? Eu falei pra ele Que eu não gosto Oi menino Você voltou Saiu correndo E esqueceu até de levar o pão É que eu fiquei com vergonha Eu fui correndo de pegar dinheiro Pra devolver pra aquela garota É Nós vimos Cadê ela? Já foi? Ah então Como você esqueceu de levar o pão Ela acabou levando Já que foi ela que pagou mesmo né? Ah entendo Bom então Então me vê cinco pães aí Poxa querido Agora não vai dar Deu probleminha lá na cozinha O estagiário do seu Zé Não tá conseguindo assar o pão hoje Vixe Minha mãe vai brigar comigo cara Vai nada menino Fica tranquilo Vai Olha só Fala que foi culpa do estagiário E que ele vai vir atender Tá bom? Tá tudo bem Obrigado Tchau querido Beijos Ah Você sabe o nome daquela garota? Então Eu Eu não me lembro Mas Ela veio aqui Já faz um tempinho Mas Eu acho que ela Eu acho que eu ouvi ela falando No celular esses dias E tinha que gravar uma música Ela é cantora Ah é? Pelo visto sim Ela deve ser bem famosinha mesmo Porque eu vi um monte de criança tirando foto com ela semana passada Eu quase fui lá e tirei uma foto também Pois é Eu fiquei muito feliz quando eu descobri que uma cantora famosa tinha vindo aqui É muito legal Fico muito lisogeada Mas e aí? Qual é? Mas qual é o que? O nome dela Ah sim Desculpa Eu sou meio distraída Me empolgo na conversa Então Pelo que eu vi na conversa dela É algo meio com Bi Bibi Bia É isso É Desse Bia de Beatriz o nome dela Né Beatriz Beatriz? Isso Bia de Beatriz Tudo bem Obrigado Valeu De nada querido Até amanhã Beijos Até Tchau Naquela manhã eu não consegui tirar aquela tal de Bi Bibi Bia Beatriz da cabeça Acabei até parando de pensar no campeão de PVP que eu tinha E era muito importante Mas eu só pensava em como fazia pra encontrar de novo a Beatriz Voltando pra casa Enquanto eu pensava que ela tinha uma sensação tão boa Foi a primeira vez que eu senti algo tão forte pra uma garota Ali eu tinha certeza que já tinha encontrado o meu primeiro amor Tchau